Seja muito bem-vindo, aluno! Aqui é o Praticando Matemática. Eu sou o professor Michael, seu especialista em concursos militares. E já para deixar claro, Matemática para Fuzileiro Naval é aqui, o seu canal do YouTube. Já tem uma playlist monstruosa na descrição. Está aparecendo no card aqui em cima também, outras aulas para a prova de Fuzileiro Naval. Então tem muito conteúdo bacana e também tem uma apostila top, que o link está aqui na descrição para você comprar num preço bem bacana com toda a matéria de Matemática para a prova de Fuzileiro Naval. Mas sem muita enrolação, aluno, vamos para o enunciado dessa questão, que é de um assunto bem top, bem recorrente, que é a famosa regra de três. Mas essa regra de três aqui tem uma jogadinha bem bacana, porque ele fala um relógio atrasa três minutos a cada seis horas. Quanto tempo o relógio atrasa em oito dias? Então vem comigo no passo a passo para você não errar questões de regra de três simples, tudo bem? O que você vai fazer? Primeira coisa é montar uma tabelinha marota, igual estou montando aqui, tabela marota com as grandezas do problema. Ficou um pouco torta a minha tabela, mas está bom, está de boa, está tranquilo, está favorável. Nós temos aqui minutos atrasados, então vou colocar aqui minutos a cada seis horas. Então temos os minutos baseados nas horas, os minutos atrasados a cada uma quantidade de horas. Então três minutos a cada seis horas. Ele pergunta quanto tempo, então vou colocar aqui x, ele atrasa em oito dias. E aí é onde muita gente já começa a se enrolar. Porque aqui está oito dias, mas aqui na nossa tabela está horas. Então o que você vai fazer? Tem que estar todo mundo na mesma grandeza, senão a tabela fica zoada. Oito dias nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar oito vezes os dias, só que um dia possui vinte e quatro horas. Então quando você faz ali a conversão de dia para hora, fica oito vezes vinte e quatro, que é igual a cento e noventa e dois. Por quê? Porque todo mundo na tabela tem que estar na mesma grandeza. Se aqui é a hora, eu não posso tacar oito aqui, eu tenho que tacar cento e noventa e dois. Tranquilo? Até aí, beleza? Então primeira parada importante. A segunda parada importante é você identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. As grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra também diminui. E elas são inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui, ou uma diminui, obviamente, uma vai diminuir e a outra vai aumentar. O que você tem que fazer então? Analisar a grandeza que você tem com a que ele está perguntando. Então, as horas aumentaram. Os minutos atrasados, aluno, você acha que vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente, vai aumentar. Então, repara que aumentou ou aumentou. Se acontecer de ser diretamente proporcional, nós multiplicamos os valores cruzados. Se acontecer de ser inversamente proporcional, nós multiplicamos os valores em linha. Tem muita aula de regra de 3 aí no canal. Você pode colocar, praticando matemática, regra de 3, que você vai ver todas as aulas de todos os concursos que eu já fiz, resolvendo regra de 3 para você ficar safo nesse assunto. Multiplicando cruzada aqui, eu vou ficar com 6 vezes x é igual a 6x, que é igual a 3 vezes 192. Belezinha? Faz ali 3 vezes 192, camarada. 3 vezes 192 é igual a 576. Então, x vai ser igual a 576, dividido por 6. Michael, o que você fez ali? Eu peguei o 6 e passei para o outro lado dividindo para resolver a equação. Fazendo ali 576, dividido para 6, nós vamos obter 96 horas, tudo bem? E você deve estar se perguntando, Michael, do céu! E aí, fazendo ali 576, dividido por 6, nós vamos obter 96 minutos. E aí, o que você deve estar pensando? Michael, do céu! Por que 96 minutos? Não tem nem essa alternativa aí. Não tem problema, pequeno gafanhoto. O que você tem que se ligar é... Olha como é que está a alternativa. Com hora e minuto. Só que temos 96 minutos. Aqui, dessa questão legal, é que você precisa lembrar de conversão de tempo. Tem a conversão de dois dias e tem a conversão da hora. Porque lembra que uma hora é a mesma coisa que 60 minutos. Então, se a gente pega ali 96 e divide por 60, repara que vai dar 1 e vai sobrar 36. Esse 1 aqui é a hora. Deu 1 hora. E o que sobrou, lembra que está o quê? Em minuto. Então, deu 1 hora e 36 minutos. E, claro, você podia enxergar isso aqui como 60 mais 36. 60 não é a mesma coisa que 1 hora? 1 hora e 36 minutos. Letra A de aprovado. Tranquilo? Não esquece que tem muitos vídeos para a prova de fuzileiro naval aqui no canal. Basta você olhar na descrição aí. E a pochila que está sendo vendida a um preço bacaníssimo para você ser aprovado. Muitos exercícios, muitas coisas para você resolver. Tudo aqui na descrição. Tranquilo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você chegou até o final, até aqui, nesse momento que eu estou falando com você, aluno que vai ser aprovado, comenta. Vou ser fuzileiro naval. Tudo bem? Quero ver quem chegou até o final, quem é guerreiro de verdade. Muito obrigado por ter assistido essa aula, cara. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho